E aí pessoal, tudo bem? Hoje é mais um vlog de garimpo, só que um garimpo bem diferente do que estamos acostumados a ver aqui no canal Você sabe, eu sou apaixonado com música, apaixonado com som, pera aí, deixa eu mostrar um negócio aqui Esse daqui pessoal, é um som que eu comprei no LX estragado e restaurei ele todo A única coisa que eu preciso ainda arrumar é a trava dessa proteção aqui ó, da frente da caixa, que é a original Mandei fazer a madeira, um amigo meu projetou o móvel, o P, abraço P, valeu A única coisa de modificação que fizemos foi essa portinha, que eu deixei um ímã aqui pra prender e guardar meus discos Mas deixa eu ver se ele tá ligado na tomada, não tá, mas tá funcionando perfeitinho e era lixo pra alguém e virou luxo pra mim E eu sempre fui doido com um som pra ter aqui em casa, até lá no estúdio, não sei nem se vai caber aqui em casa, isso a gente vai ver depois Eu sempre fui doido pra ter esse Sony Mutec, que é um som antigo da Sony muito bom, que eles não fazem mais, mas é uma linha muito boa, né, da Sony Olha quanto o pessoal perde normalmente E a gente achou um, vamos lá, dar uma olhada aqui em BH Vamos lá buscar esse som então Radar semafórico reportado à frente Obrigado Eu sempre falo com vocês de encontrar em local público, pessoal Só que por ser um som muito grande Tô conversando com o antigo dono, o Antônio, o seu Antônio Já tem umas quase três semanas, né Aí ele me mandou o vídeo do som Não, eu não tô lá testando não Vou lá pegar, vou pro meu estúdio, testo lá se tiver bom Bem, senão eu volto na... né, onde a gente tá combinando Mas não dá, cara, porque eu sou muito grande São várias caixas, são cinco caixas, dois lucros, ou seja, são sete caixas E mais o aparelho, né Eu não sei nem se vai caber no GTS Eu devia ter... tá indo de saveiro pra buscar Mas tá bom, a gente dá um jeito Tá aí o som, ó As quatro caixas, duas torres, duas satélites A central e os dois subwoofers E aqui o aparelho Tá até com plástico ainda Os nobs não funcionando legal Então se eu puder pra ele não cair Não, tá... tá zero Não, vamos fechar o negócio, eu vou levar ele Estando aqui com o Pink Floyd Tá fino É isso, vamos embora Aí, pessoal Já tamo indo pro estúdio O que que eu vou fazer? Eu vou montar ele no estúdio primeiro Pra testar ele certinho E depois eu vou levar pra minha casa As caixas estão aqui atrás Não sei se dá pra vocês verem Mas... Bora agora pro estúdio Montar ele lá E ver Cara, tá muito novinho Só de estar com esse manual aqui, ó Que mostra a posição das caixas Já foi um garimpo bom Não, tá com o plástico original dele, tá vendo? Então assim, bora lá Claro que eu vou jogar fora o plástico, não é o isopor Claro que eu vou jogar fora esse trem, né Porque, pelo amor de Deus, né Mas bora lá Tá tudo aí no elevador Vamos ver se esse trem funciona Bem, né É isso Pessoal, as caixas estão aqui, ó Agora dá pra ver melhor Tá tudo muito novinho Os falantes, olha Estão tudo, ó Batendo bonitinho E agora a gente vai arrumar um jeito de colocar Aqui no... Na sala Eu vou organizar isso agora Tá ligado aqui, tá instalado Deixa eu baixar um pouquinho pra não dar direitos autorais Vai ficar temporário aqui ainda Tá, eu montei aqui no estúdio só pra testar Pessoal, então o som tá aqui, o Sony Butey que tá instalado aqui no estúdio Porém, eu percebi uma coisa que me chateou um pouquinho Depois de boas horas ouvindo o som bem no máximo Eu senti o volume abaixando um pouco E ele estava muito, muito quente mesmo em cima do aparelho O que que eu fiz então? Com a ajuda do meu tio Obrigado tio Carlinhos A gente instalou duas ventoinhas nele Primeiro fizemos um estudo no som pra saber onde que a gente ia ligar Mas acabou que depois a gente achou melhor colocar uma fonte separada, né Colocamos um transformadorzinho 127 pra 12 volts Usamos dois de outros pra retificar a corrente alternada pra corrente contínua Que os fans são corrente contínua E usamos um capacitor pra regular a tensão, né Melhorar, como que eu posso dizer A eficiência do nosso sisteminha Então é uma fonte separada Mas que puxa da mesma tomada do som Então não vai ficar nenhum fio pra fora Pode Arrumou o som Arrumou as retorninhas E tá aí Nossa, tem ventilo, hein Muito forte, hein E depois Parafusamos as ventoinhas em cima São duas ventoinhas de 120 milímetros Com um pequeno detalhe Elas são brushless Sem escova Pra assim não gerar ruído na rede Como a gente tá usando uma fonte separada pras ventoinhas Não teria problema ser ventoinha com escova, né Uma ventoinha mais simples Só que nossa ideia inicial era ligar junto no sistema do som Agora então tá na hora de testar e ver se adiantou Pessoal, eu vou só ligar Ele vai dar uma giradinha de leve Porque o capacitor tava carregado, né O capacitor que a gente colocou ali pra filtrar Vou colocar ele agora aqui E a gente vai ver funcionando depois E aí pessoal Tá aqui as ventoinhas Já estão ligadas Agora se eu ligar o som Já arma sozinho Agora aqui parece que tá barulhento Só que não fica tão barulhento assim Vamos agora tacar uma música aqui E ver como que vai ser Pessoal, e é isso Já é outro dia de passar alguns dias, tá Meu cabelo tá diferente Eu não posso colocar a música aqui Porque senão, né Direitos autorais Mas eu deixei tocando um bom tempo agora Com o volume alto Peguei o termômetro digital E não tinha chegado a 40 graus Tava bem longe O que antes pegou 70 Lá, né No CI Mas aqui Se aqui no CI tiver 41, 42 Eu acho que é muito Porque o ventinho que tá soprando Desses fãs aqui Tá ótimo Não tá nada quente O problema desses sons É a temperatura Tá O que faz esses aparelhos Queimarem, né Irem embora Estragarem É a temperatura Então colocando uma ventoinha Agora Deixei ele no mudo aqui Dá pra você ouvir As ventoinhas Mas escutando o som Ou vendo o filme Não dá pra escutar nada E eles vão lá pra casa Que é uma área maior, né Que tem um espaço maior Do que essa minha sala aqui E vai ficar melhor ainda Mas é isso Esse foi o rápido vlog de hoje Eu espero que vocês tenham gostado E valeu Até a próxima Adorei Vou correr atrás de outro Agora 7.2 E fazer essa mesma modificação Colocar as ventoinhas Pra ficar top Valeu E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti